Vivo nesse mundo Sem sair Gente demais lá fora Penso em mim Penso em você Hora de ir e de chegar Hora de rir e amar Hora de se tocar Agora Se tocar agora Hora um clima de sedução Cedo eu vou dizendo Logo sim Vou seguindo a intuição Não comporta mais Chega mais perto de mim Tudo que eu quero pra nós É ficar mais perto de mim Chega mais perto de mim Tudo que eu quero pra nós É ficar mais perto de mim Eu me rendo seu amor Na batida do seu calor Vem a luz do dia amanhecer Vontade e prazer Vai rolar agora Rola um clima de sedução Cedo eu vou dizendo Logo sim Vou seguindo a intuição Vai rolar agora Rola um clima de sedução Cedo eu vou dizendo Sim Vou seguindo a intuição Rola um clima de sedução Mas Chega mais perto de mim Tudo que eu quero pra nós É ficar mais tempo pra nós É ficar mais tempo pra nós Chega mais perto de mim Tudo que eu quero pra nós É ficar mais tempo pra nós Vem ficar entre os lençóis Quero mais nos acender Então paz Paz na terra eu e você 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 Tchau, tchau